Bom dia, hoje é terça-feira, dia 27 de setembro, e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui, porque você está aqui. Sei que todos têm os seus intempérios, as suas funções no dia a dia. Muitas vezes não fazemos a novena no horário que gostaríamos, mas estamos aqui firmes. E isso já é motivo suficiente para agradecermos a Deus, que nos dá força todos os dias de cumprirmos a nossa missão. Alguns dias são difíceis, eu entendo, para algumas pessoas, inclusive para mim. A gente acorda e não sente, muitas vezes, a motivação de fazer aquilo que é necessário, aquilo que a gente se comprometeu. Porque a vida de todo ser humano é assim, ela tem altos e baixos, todos temos problemas, todos passamos por algum tipo de dificuldade na vida. Quando a gente se comprometeu, lá no início do ano, a fazer essa novena aqui, todos os dias, até o Natal, nós sabíamos que não iria ser fácil. Mas, as bênçãos, os benefícios, o coração em paz e todo esse sentimento bom que nós temos ao se aproximar mais de Deus e Nossa Senhora todos os dias, eu tenho certeza que está acima de qualquer dificuldade, de qualquer intempério que a gente possa ter no nosso dia a dia, ou, às vezes, um emocional um pouquinho mais abalado, enfim. A nossa fé em Deus, o nosso amor a Deus está acima de todas essas coisas e é Ele que nos sustenta, que nos mantém de pé. Então, é por isso que hoje eu te agradeço por estar aqui, por enfrentar tudo o que você precisa enfrentar, para muitas vezes estar aqui e assistir esse vídeo, podendo fazer a novena somente no livro. Mas, escolhe também me fazer companhia e eu sou muito grata por isso. Vamos fazer a nossa novena deste dia 27 de setembro? Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei que nos salvará. Isaías 33, 22 Minha barriga está cada vez maior. Sinto que cada semana que passa, Jesus está crescendo mais. É o milagre da vida. Não faço ideia de quanto Ele deve estar pesando. Acredito que seu corpo já esteja perfeito, com todos os órgãos funcionando. Mais de uma vez, durante a noite, eu tento localizar onde está batendo o coraçãozinho dEle. Coisas de mãe. O corpo de Jesus habita em mim, porém, sinto que sou eu quem habita nele. Coloque a mão no seu coração e peça. Senhor, quero minha vida no compasso do seu coração. É impossível a gente não se emocionar com as palavras lindas de hoje. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o teu pedido ou agradeça a tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Fecha os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço a Deus que ilumine a nossa terça-feira, guie os nossos passos, esteja ao nosso lado, como sempre está, e peço que continue nos abençoando e nos protegendo, por intercessão da Virgem Maria e do Glorioso São José. Estivemos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.